Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar um novo endereço na Temu. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que iremos fazer é acessar o site da temu.com.br e no lado da direita superior, já logado na sua conta, vamos clicar no botão do nosso painel. Então basta clicar e ao clicar será aberto o dashboard do painel da Temu. E o que nós iremos fazer agora é vir no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção onde está escrito endereços. Então vamos clicar. Com isso será aberto a página de endereços de integra cadastrados. Como eu não tenho nenhum endereço de entrega cadastrado, ele vai aparecer apenas o botão adicionar um novo endereço. Então vamos clicar. E ao clicar agora vai aparecer a opção para você cadastrar o endereço. Então basta primeiramente colocar o seu nome, sobrenome e o telefone. E após colocar o telefone e o seu nome, basta vir abaixo na opção do CEP e colocar o seu CEP. Após você informar o CEP, ele vai puxar o nome da sua rua. Aqui ele vai dar os números, então eu vou fazer escolha, excluir o número e colocar o número exato do meu endereço. E após colocar o número exato, abaixo vai ter a opção de complemento. Então se você morar em apartamento, condomínio ou algo que seja, você pode colocar um complemento do seu endereço aqui para entrega. Estado, cidade, bairro, ele vai completar automaticamente. Por último, basta colocar o seu número de CPF. Então basta preencher. E após preencher o número de CPF, que você tem que colocar o número de CPF da pessoa que você cadastrou aqui no nome. Basta vir abaixo e clicar no botão à direita salvar. E prontinho, agora ele já salvou com sucesso o seu endereço. E se for o primeiro endereço, ele já vai colocar automaticamente como padrão. Porém agora o endereço já está cadastrado corretamente e na hora que você comprar na Temu, você já pode utilizar o endereço. Então com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Tchau!